Quando eu morrer Quando eu morrer, me enterrei na lapinha Calçácula de palitão, almofadinha Calçácula de palitão, almofadinha Vai, meu lamento, vai contar Toda a tristeza de viver Ai, a verdade sempre dói E às vezes traz um mal a mais Ai, só me fez dilacerar Ver tanta gente se entregar Mas não me conformei Indo contra a lei Sei que não me arrependi Tenho um pedido só Último talvez Antes de partir Quando eu morrer, me enterrei na lapinha Quando eu morrer, me enterrei na lapinha Calçácula de palitão, almofadinha Calçácula de palitão, almofadinha Sai minha mágoa, sai de mim Há tanto coração ruim Ai, é tão desesperador O amor verdeu pro desamor Ai, tanto erro eu vi, lutei E como perdedor, gritei Que eu sou um homem só Sem poder mudar Nunca mais vou lastimar Tenho um pedido só Último talvez Antes de partir Quando eu morrer, me enterrei na lapinha Quando eu morrer, me enterrei na lapinha Ai, calçácula de palitão, almofadinha Calçácula de palitão, almofadinha Quando eu morrer, me enterrei na lapinha Quando eu morrer, me enterrei na lapinha Calçácula de palitão, almofadinha Calçácula de palitão, almofadinha Adeus, Bahia, zum, zum, zum Cordão de ouro Eu vou partir porque mataram meu pissouro Adeus, Bahia, zum, 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 cordão de ouro Eu vou partir porque mataram meu pissouro Zum, 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 cordão de ouro Zum, 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 zum é meu pissouro Ai, zum, 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 zum é meu pissouro Zum, 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 cordão de ouro Zum, 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 cordão de ouro Ai, zum, 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 zum é meu pissouro Ai, zum, 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 zum é meu pissouro Obrigado.